Olá, internautas! Você que está aí do outro lado, primeiramente quero falar um Viva Ciência, né? Então, para apresentar essa banda mais chuchuca, mais enfeitiçada de São Luís do Paraitiga, nos teclados, Rafaela Maia, no contrabaixo e voz, em surfi, no violão, Jéssica Donegal, na percussão e voz, Mara Rúbia, e na bateria, Maria Clara. E nos metais, elas que chegaram com suas vassouras turbinadas, vieram voando pra cá. No sax alto, Amanda Cursino, no sax tenor, Maiara Ferreira, na flauta transversal e no sax sofrando, Joana Coelho e eu, Patrícia Guimarães, para terminar de mexer esse caldeirão. Bora enfeiteçar, porque nós somos a despirogada. Viva o Bupu Tantã, Viva o Bupu Tantã, Viva o Bupu Tantã, Viva o Bupu Tantã. Esse ano você vai cair, cair nos braços meus Esse ano você vai cair, cair nos braços meus Você é Julieta, eu não sou Romeu Miau, 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 você é a gata mais linda do meu carnaval Miau, 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 você é a gata mais linda do meu carnaval Esse ano você vai cair, cair nos braços meus Esse ano você vai cair, cair nos braços meus Você é a Julieta, eu não sou Romeu Você é a Julieta, eu não sou Romeu Miau, 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 você é a gata mais linda do meu carnaval Miau, 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 você é a gata mais linda do meu carnaval Julieta tá querendo dar, tá querendo dar um beijinho Julieta tá querendo dar, tá querendo dar um beijinho Esse ano você vai cair, cair nos braços meus Esse ano você vai cair, cair nos braços meus Você é a Julieta, eu não sou Romeu Você é a Julieta, eu não sou Romeu Miau, 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 você é a gata mais linda do meu carnaval Miau, 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 você é a gata mais linda do meu carnaval E a Julieta tá querendo dar, tá querendo dar um beijinho A Julieta tá querendo dar, tá querendo dar um beijinho A Julieta tá querendo dar, tá querendo dar Babalu Tomei mais uma, caí de beuda Só não tive coragem de dizer que sou louca por você, menina Mas a verdade é que eu morro de te merda Tomarei mais uma outra por você Até quando o carnaval chega Tomei mais uma, caí de beuda Só não tive coragem de dizer Sou louca por você, menina Mas a verdade é que eu morro de te merda Tomarei mais uma outra por você Até quando o carnaval chega Babalu O seu jeitinho sempre foi demais Babalu Eu não consigo mais dormir em paz Babalu Ai que maldade que você me faz Tomei mais uma e caí de beuda Só não tive coragem de dizer que sou louca por você, menina Mas a verdade é que eu morro de te merda Tomarei mais uma outra por você Até quando o carnaval chega Tomei mais uma, caí de beuda Só não tive coragem de dizer que sou louca por você, menina Mas a verdade é que eu morro de te merda Tomarei mais uma outra por você Até quando o carnaval chega Babalu O seu jeitinho sempre foi demais Babalu Eu não consigo mais dormir em paz Babalu Babalu Ai que maldade que você me faz Babalu Babalu Chucatelo está descendo a rua Coisa linda, meu amor Que canta e dança sem parar Bolim, bolacho Que é de cima, que é de baixo Que o zona do agrião aqui vai rolar Porque hoje é carnaval É hoje só Porque hoje é carnaval Arreganha meu bem até o pescoço Por dentro, por fora Te mostro o rosto No meio daquelas horas Se cobre vira um circo Ai que bom Se perca vira um auspício Que confusão Pois é nessas horas, meu bem Que do mundo se leva a tudo Uh, 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 uh Se cobre vira um circo, se pensa vira um hospício de construção Pois é nessas horas, meu bem, que todo mundo se leva a tudo Olha só o passo da menina, coisa certa, nessa madrugada é tal, não há Ronca passará, tem cuca cuca, que torrão de açúcar, despiro, cadaz O que hoje é carnaval, o que hoje é carnaval Dona Maria, quer que tenha um carnaval Dona Maria, quer que tenha um carnaval Tem canjiquinha, afogado, abobrinha Com guiado, fogo frito Tem passado e uma pinga Do seu lado Dona Maria, quer que tenha um carnaval Dona Maria, quer que tenha um carnaval Tem canjiquinha, afogado, abobrinha Com guiado, fogo frito Tem passado e uma pinga Com o seu lado Dona Maria, quer que tenha um carnaval Dona Maria, quer que tenha um carnaval Eu vou pular lá na maloca, maroca, com a maroca eu vou pular Eu vou pular lá na maloca, maroca, com a maroca eu vou pular Venha menina, me dê a mão Carnaval também chegou São quatro dias de alegria, brincadeira, bebedeira E essa festa só termina quarta-feira São quatro dias de alegria, brincadeira, bebedeira E essa festa só termina quarta-feira No céu, no céu, com a maroca eu farei No céu, no céu, o carnaval pro larejo Eu vou pular lá na maloca, maroca, com a maroca eu vou pular Eu vou pular lá na maloca, maroca, com a maroca eu vou pular Venha menina, me dê a mão Carnaval também chegou São quatro dias de alegria, brincadeira, bebedeira E essa festa só termina quarta-feira São quatro dias de alegria, brincadeira, bebedeira E essa festa só termina quarta-feira No céu, no céu, com a maroca eu farei No céu, no céu, o carnaval pro larejo Quero chamar agora, lá na percussão, Mara Rúbia Para fazer uma sessão gavão frade Uhul Lembrando aqui que o nosso Instagram é Banda Despirocadas Oficial Segue a gente Segue nós, deixa lá o seu joinha Arma nós Deixa o sol levantar, deixa a chuva cair Até de baixo d'água o nosso bloco vai sair Deixa o sol levantar, deixa a chuva cair Até de baixo d'água o nosso bloco vai sair Aqui na terra tem que conquete serpentina Põe a mão na cintura, menina, pegar outra vez não faz mal Mexe 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 Remexe, responde o nosso carnaval Mexe, remexe, responde o nosso carnaval Eu quero ver você cair, se debulhar nos braços dela Mas essa noite eu vou sair, só pra te ver na passarela Eu quero ver você cair, se debulhar nos braços dela Mas essa noite eu vou sair, só pra te ver na passarela Só tá faltando você, Carolina, pra começar, bela menina, esse carnaval Só tá faltando você, Carolina, pra começar, bela menina, esse carnaval Mexe o pé na rua e dê a mão pra mim Eu quero ver você rasgando o freje No primeiro boom Você tem que entrar com tudo Mete o pé na rua e dê a mão pra mim Eu quero ver você rasgando o freje No primeiro boom Você tem que entrar com tudo Yeah, 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 yeah Só tá faltando você, Carolina, pra começar, bela menina, esse carnaval Yeah, 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 yeah Só tá faltando você, Carolina, pra começar, bela menina, esse carnaval Mete o pé na rua e dê a mão pra mim Eu quero ver você rasgando o freje No primeiro boom Você tem que entrar com tudo Mete o pé na rua e dê a mão pra mim Eu quero ver você rasgando o freje No primeiro boom Você tem que entrar com tudo Bruxas do tempo moderno Que do nada fazem alimentos Que do ódio fazem o amor A alquimia do ser Que provoca em si mesmo transformações A magia do desejar A magia do acreditar A magia do ir além do que podia imaginar É a magia É a bruxaria interior Esse show foi dedicado pra você, bruxona E bruxões que estão aí do outro lado da telinha E vamos agora De Negão dos Santos com Dona Dita Ó Dona Dita Por favor, prepare a marmita Não sei se a senhora acredita Tô pra trabalhar no beijinho Como diria a cartola zica Olha a noite novo na fita Vamos tomar água na bica Quero tocar violão com vida Ó Dona Dita Mande essa catabarrita O sépia doce mil cento e trinta Ela é a menina mais bonita Do meu carnaval Time de decora´n Tchao Jiggy 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 Oh Dona Dita, por favor prepare a marmita Não sei se a senhora acredita Que eu tô pra trabalhar no Benfica Como diria a cartola Zica Olha nós de novo na vida Vamos tomar água na pica Eu quero tocar violão com bica Oh Dona Dita, Dita Mande essa carta barrita O Zé que é 12.130 Ela é a menina mais bonita do meu carnaval Jiggy, jigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig Viva a cultura do incente Viva a ciência Vem de nós Valeu, gente! Até a próxima! Tchau! Tomei mais uma, caí de beuda Só não tive coragem de dizer que sou louca por você, menina Mas a verdade é que eu morro de tinta Tomarei mais uma outra por você Até quando o carnaval chegar Tomei mais uma, caí de beuda Só não tive coragem de dizer que sou louca por você, menina Mas a verdade é que eu morro de tinta Tomarei mais uma outra por você Até quando o carnaval chegar Viva a luz O seu jeitinho sempre foi demais Viva a luz Eu não consigo mais dormir em paz Viva a luz 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 Viva a luz